Fazer uma inversão e deu certo em Café, que bela bola, chutou o Vitor em cima da marcação A bola ainda volta, Joãozinho, pro Café Toca a bola aqui por dentro, Joãozinho, tentou fazer o chute, a bola vai pra fora Partendo o titular, enquanto o Tubarão mantém o mesmo time que iniciou a partida Olha o chute, pega bem o goleiro Renan Foi muito bem o Marcelinho pra mandar ver de novo o Marcelinho E o Daniel Alves ali, só tava esperando o Renan não chegar na bola pra desviar de cabeça pra fazer o gol Primeira boa finalização, são muito eficientes até agora nessa temporada de 2022 da Liga Futsal O Edmar também tá na quadra, camisa número 21, Zé Marques Toca a bola aqui por dentro Teixeira, fez a fita, o Teixeira bateu por muito... O Moura também tá na quadra, hein? Camisa número 18 Lá vem o Moura, fundo de quadra, olha o Tubarão, cruzamento Gol! Do Tubarão! Comemora demais o Tubarão, olha de novo, ó Bola aqui no fundo de quadra Ele ameaçou, fez o cruzamento, ouviu um desvio e aí fica a dúvida Ou foi contra, ou foi do Joãozinho Os dois estavam na bola, pra mim bateu no Joãozinho, foi gol contra Já conseguindo criar mais oportunidades Colocando o Tubarão bem pra sua quadra de defesa E é o que o Marreco precisa fazer, são 12 minutos, muito tempo de jogo ainda Mas... Gol! 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 Edmar! Honra a camisa número 21 Dominou pela ala direita Cortou a marcação, olha de novo, bateu muito forte, não deu pro Gustavo Palhari pegar Empata o Marreco, você falava, Leonardo O Marreco tá... Marcelinho, fez a fita o Rabisco, chute, que golaço! Gol! Gol! Do Tubarão! Rabisco! Honra a camisa número 10 Recebeu na ala direita Gol!